GVV, Granja Viana, Veículos, Concessionária, Chevrolet. Você vai encontrar aqui, ó, Chevrolet zero quilômetro. Tem Blazer, tem Astra, tem Corsa, tem S10, a linha toda? Toda a linha. Como é que é pra pagar, Vilas? Olha, o pagamento aqui, você escolhe. Nós temos 100 entradas, uma mais 36. Nós temos planos também com 20% de entrada, até 48 meses pra pagar. Até 48 meses pra pagar? Até 48 meses. E a pessoa pode trazer o carro dela e dar como parte de pagamento? Com parte de pagamento, nós temos troca com troco, também temos qualquer tipo de financiamento. E tem, ó, semi-novo revisado com garantia. O primeiro, esse aqui é um Ômega... Um Ômega CD. 99 completo. Completo. Cheirinho de novo. Cheirinho de novo, é um semi-novo, tá? Semi-novo, tá? Você ia falar, tem airbag, tem tudo? Tudo, completinho, computador de bordo. Quanto é que sai esse carro, Vilas? Esse carro tá saindo 63 mil reais. E pode trazer o usuário da com parte de pagamento. Exatamente. Tá bom? Agora, eles separaram mais alguns, então vira, a gente vai aqui pra mostrar só um pouquinho. O pátio tá cheio, mas eles separaram alguns carros aqui pra você, semi-novos, tá? Vamos falar primeiro do Golf. O Golf que tá ali é um Golf GL 95. 95, no valor de R$ 14,500. Mas chegar aqui na hora, der uma choradinha, você quebra um pouquinho, né, Vilas? Dá, manda ele vir, que a gente fazemos qualquer negócio. Então vem conversar com eles, é o Golf GL 95 por R$ 14,500. Chegou aqui, chorou, tem um descontinho. Exatamente. Ao lado, picape Corsa 99? 99. É uma GL? É uma GL, ela é básica. Tá. Mas ela tá muito boa, no valor de R$ 12,500. R$ 12,500. R$ 12,500. E pra terminar, um Santana MI 2.098. R$ 98,00 no valor de R$ 12,00, perdão, R$ 18,500. R$ 18,500 esse carro. Mas como ele falou, você chega aqui, traz o seu, conversa, pode montar um plano junto com eles, não é isso? Exatamente. De segunda a sexta, às 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h até às 18h, Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 25 e meio, aqui é Granja Viana. Granja Viana. Telefone, Paulo. 7-9-2-2-0-8-0-8. Repete, Vilas. 7-9-2-2-0-8-0-8. GVB. Vem.